Ouvimos agora o tempo de partida para a prova dos 15 metros juvenis masculinos. E se quede igual Por amor Por amor se perdona E se é por essa pessoa Há errores que falam Contigo sou mais forte Porque eu vou te dar Eu me apelho a levantar Pode ver em meus olhos Que nunca vou te dar Por a mão no pecho Que nunca vou te dar Eu me apelho a levantar Eu me apelho a levantar Quero estar contigo Com Deus te lo pido Cásate conmigo Cásate conmigo Eu me apelho a levantar 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 Ainda com duas voltas para andar, o setor perfeito já começará a distanciar-se, em trás. Ainda com duas voltas para andar, o setor perfeito já começará a estar, Ainda com duas voltas para andar, o setor perfeito já se sentiu. Ainda com duas voltas para andar, o setor perfeito já se sentiu. O amor é um pecho de amor, em mim cora não te querem cantar, como na minha canção tem de igual, com quem tem um prazer, que saque comigo, que saque comigo, que saque comigo. Que se apatou pra vocês, Ela deve ter. Bcollar! De novo na parede? Olha lá pra mim, nainta, O momento será o meu saco O que quer o haja no fio de ser O que quer o sonhou de ser O que quer o sonho de ser Morro! E segundo lugar para o Atlético de Salgueiros. F Weld de Marcos e da Academia de Salgueiros. vai fazer os últimos 400 metros Minha Sofia Sinto minha Sinto minha Minha Sofia Minha como te minha Minha como te minha Minha sei que não Minha grande aplauso pela parte que eu quero fazer com um primeiro aplauso e vamos de vindo ao Doco Marens Minha grande aplauso para ele que vai terminar neste momento a sua palpa e nós vamos avançar para mais uma simbónia para o papá de emprego técnicos Em terceiro lugar Diniz Moreira do Sport Comércio e Salgueiros Em terceiro lugar Diniz Moreira do Sport Comércio e Salgueiros Em segundo lugar do Sport Comércio e Salgueiros Miguel Costa E o grande vencedor dos 1500 metros em Juvenis Roberto Carvalho do Atlético Clube para o Paulo Forzinha Forte aplauso para Roberto Carvalho Para Vais de�ду Para Vais de Vista eh кто vai virão e que vai – Roberto Vais de ohhhh ohhhh ahha ah스� slut ahaj ahapo Obrigado.